Música Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha, Olheiro na Área novamente E eu estou aqui hoje de novo pra mais uma grande disputa do nosso Game Quiz do Olheiro Como a gente tem trazido aí nos últimos dias, estamos com a nossa super competição aqui Envolvendo os craques, os atletas, as feras do Esporte Clube Corinthians Paulista de diversas modalidades Hoje não é diferente, estamos aqui pra nossa terceira disputa das oitavas de final Se você está acompanhando aí já viu que já tivemos dois embates acontecendo E hoje vamos pro nosso terceiro e não diferente do que nós já tivemos Recebo aqui hoje duas ferinhas da base aí do Coringão Que em breve vão estar lá despontando Os meus parceiros João e Laís O João que é do basquete, base do Corinthians E a Laís que é do vôlei Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui na nossa disputa É, meu nome é Laís, eu tenho 14 anos Eu sou do Sub-17 do Corinthians, do vôlei Estou no Corinthians desde 2019 E isso Olá, boa tarde, boa noite, bom dia Depende da hora que você está assistindo o vídeo Essa é a minha sacada de sempre É, eu jogo no Corinthians faz, basquete faz 3 anos Eu sou do Sub-15 esse ano E é um prazer estar aqui com o Lira da Fiel E representando esse clube tão grande Como eu digo aqui nas disputas, o bom é que só tem Corinthians Então eu sou imparcial Eu não torço pra nenhum Então fico feliz que vocês estão aqui com a gente Obrigado, um grande prazer recebê-los Vamos falar agora sério Eu sei que vocês são atletas e que atleta não tem essa A hora que começa a brincadeira, começa a disputa O negócio fica parado a ficar sério Então vamos pra competitividade, vamos pra emoção Vamos pra disputa Bora lá então pra primeira pergunta Estão preparados? Vamos começar a nossa disputa? É, saia o olho Tapa na orelha É o jogo da vida Então bora lá, preparado ou é isso? Naquelas né, mas vamos Vou soltar hein, você que tá aí com a gente em casa Claro, não esqueça de pra acompanhar toda a nossa competição aqui Se inscrever no nosso canal Só clicar aqui embaixo pra você ficar por dentro de tudo que rola E também deixa o like pra essa nossa disputa de hoje, beleza? E também claro, vai comentando aí as respostas das nossas perguntas Bora lá pra primeira então Pra gente já começar com o estilo Pra gente já começar cheio de Corinthians aqui Primeira pergunta Essa é clássica hein, essa é clássica Bora lá ó Quem é o maior artilheiro da história do Corinthians no futebol? Alternativa A Marcelinho Carioca Alternativa B Baltazar Alternativa C Cláudio Gerente Alternativa D O Neco Alternativa E Rivelino Patada top Eu sei que não é do tempo de vocês Até eu peguei o fim né, da carreira desses caras aí de alguns Mas esse daí, essa é clássica Mas esse daí é clássica É do Coringão Vamos ver quem sai na frente basquete ou vôlei Ih, nenhum dos dois Gente, Cláudio Alternativa C A resposta certa Cláudio Gerente Mas também, vocês estão liberados Isso daí já é muito histórico Tigo já do Coringão Por enquanto então Zero a zero Mas vamos lá Vamos lá que tem muita competição Muita disputa ainda Vou chamar a segunda pergunta então Atenção na tela Pergunta 2 Quantas medalhas olímpicas a equipe de judô brasileira possui? Inclusive um abraço para a galera do judô lá do Coringão Alternativa A 22 medalhas Alternativa B 18 medalhas Alternativa C 15 Alternativa D 5 medalhas Ou alternativa E Nenhuma medalha Vocês acompanham o judô? Não Calma, calma Deixa eu pensar, calma Já tem a resposta? Posso me perguntar? Já escolhi Já escolhi também Já Então bora lá Segunda pergunta 1, 2, 3 E Foi Alternativa C do João 15 medalhas E alternativa B da Laís 18 medalhas Qual que vocês não estão combinando a resposta? Tá bem Tá bem equilibrado Vamos ver então Você que tá assistindo a gente aí também sabe Quantas medalhas do judô brasileiro já conquistou Olímpicas E Resposta A Não sei Não sei se não é isso Eu tenho que ser Muitas 22 medalhas O judô brasileiro é bom demais em Olimpíada Seguimos no empate aqui 0x0 por enquanto Estão bem acirrados Bem acirrados Estão bem acirrados com 0 Mas estão Vamos pra próxima então Vamos tirar esse desempate Terceira pergunta Essa é pra pegar Qual é o maior animal terrestre atualmente? Alternativa A Dinossauro Alternativa B Baleia azul Alternativa C Girafa Alternativa D Elefante africano Ou alternativa E Tubarão branco Essa aí não tem Corinthians É pra dar a chance Dos conhecimentos gerais De vocês Quem é? Aliás, quem é? Ótimo, né? É eu O maior animal terrestre Qual é o maior animal terrestre atualmente? Então 1, 2, 3 E Foi Alternativa B Dos dois Olha Essas Vocês caíram na pegadinha do ele O maior animal terrestre É o elefante africano Ai, que beijo Nossa Elefante Eu acho que o baleia Deve ser o maior animal do mundo Mas o maior animal terrestre É o elefante africano atualmente Então vocês seguem Seguem acirrados Não estão indo 0x0 A gente é bom, hein? Tá indo pra prorrogação Vai pros pênaltis daqui a pouco Mas tem Calma 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 que tem tempo Tem mais duas Duas perguntas que são decisivas Quarta e penúltima pergunta aqui Da nossa disputa de hoje Oitavas de final Laís e João Basquete e vôlei Vamos ver Qual nome se dá para o ato do nadador Cair na água ao iniciar a prova? No caso, na natação, é claro Ava Alternativa A Entrada Alternativa B Mergulho Alternativa C Saída Alternativa D Pulo Ou alternativa E Salto Vou dar um tempinho Pra vocês pensarem aí Decidirem Nossa Calma, João Calma, são só 5 opções Você tem 20% de chance De acertar no mínimo Então bora lá pra resposta Quarta e penúltima pergunta 0x0 Por enquanto no jogo Vamos desempatar isso aí, galera Vamos lá, hein? 1, 2, 3 E foi Alternativa E Do João Salto E alternativa B Dalaís Mergulho Vamos ver então Qual a resposta Os nadadores de plantão Que estão nos assistindo aí Devem estar já com a resposta Na ponta da língua E aqui nós temos Alternativa C Rapaz, vocês estão Eu acho que é falta de sorte Eu acho que vocês estão nervosos Demais Eu tava com o papel C na mão Eu tava com E Não, mas é bom É bom porque assim Corinthians, vocês sabem Galera que tá nos assistindo Sabe que é no sofrimento É nos 45 do segundo tempo Então vamos pra última Agora é a última Agora sim A pergunta decisiva Agora, meu amigo É a hora que a gente chora E a mãe não vê Última pergunta Então Quinta e última Vamos ver Se a gente vai precisar Trear aqui o nosso desempate Ou não Vamos ver Tá na tela Quantos inscritos O canal oficial Do Corinthians TV Tem atualmente no YouTube Não vale colar, hein? Alternativa A 2,1 milhões Alternativa B 1,5 milhões Alternativa C 3,3 milhões Alternativa D 5,5 milhões Ou alternativa E 4,2 milhões De inscritos Lembrando que Pra gente tá Contabilizando na data Da nossa disputa Vocês são conectados Vocês são jovens Eu sei que vocês estão aí Nas redes sociais Então Vocês devem dar uma ideia Não tem, não? Deixa eu te dar Então Vamos ver Quinta e última pergunta Lembro você Mais uma vez Se quiser acompanhar A nossa competição aí Faça isso Acompanhe Que tá sensacional Se inscreve aí no canal Pra ficar por dentro E também deixa o like Aqui pra nossa Disputa de hoje Nossa terceira disputa Aqui da oitava de final Vou chamar na resposta Então, hein? Estão prontos? Quinta e última 1,2,3 e já Foi Alternativa A Para o João 2,1 milhões De inscritos E alternativa C Para a Laís 3,3 milhões E agora Fiel torcida Que nós vamos ter Nosso desempate Que nós teremos O vencedor Da nossa terceira disputa Aqui das oitavas Vamos ver Atenção então Para a resposta Alternativa B 1,5 milhões De inscritos Do Corinthians Tem atualmente No seu canal oficial Corinthians TV A gente vai ter que ir Pra essa prorrogação Então Não chegou nos pênaltos É porque tá muito divertido Eu quero prolongar mais O que eu me vejo propósito Vamos pra sexta pergunta Que é a primeira pergunta Do nosso desempate aqui O desempate é o seguinte Quem errar e o outro acertar Tá eliminado Então Primeiro acertar Fica com a vitória Sem mais enrolação Sem mais delongas Vamos pra nossa sexta pergunta Primeiro do desempate aqui Para os nossos alternados No caso Bora lá Quem é o atual treinador Do time profissional Do Corinthians Futsal Ou seja O futsal adulto Do Corinthians Alternativa A PC de Oliveira Alternativa B Tite Alternativa C André B Alternativa D Mano Menezes Ou Alternativa E Fernando Ferretti Ó essa daí tá legal A gente já recebeu o craque aqui Treinador já do nosso time profissional do futsal do Corinthians aqui Tá aqui nas nossas resenhas Você que inclusive quiser assistir pode procurar aí Você encontra o nosso bate-papo com ele Com o multicampeão pelo Corinthians Futsal Mas o que importa agora é a disputa aqui E eu quero ver Quero saber Vocês já estão com a resposta? Posso chamar? Confiantes Na classificação? Mirtz eu tentei Mirtz Então a resposta Atenção Um Dois Três E foi Ah eu Põe a mesma Que ele Aqui É Alternativa C Olha lá Não é agora que a competição vai acabar Os dois foram na alternativa C André Biet Professor Biet Claro que vocês estão corretos Alternativa C Nossa Nossa Eu estudo muito bem Nosso professor Biet Como eu falei Já esteve aqui com a gente Na nossa resenha Pode procurar aqui no nosso canal Que tem o papo reto com ele Crack Um grande abraço pro Biet Pra todos do futsal do Corinthians Vocês acertaram a primeira do desempate Vamos pra segunda então Precisamos mandar alguém Pras quartas de final Então Segunda pergunta Que nossa sétima já Da nossa disputa de hoje Atenção Essa é boa também Essa é clássica também Quantos títulos oficiais Do campeonato brasileiro O Corinthians possui no futebol? Alternativa A Cinco títulos Alternativa B Seis títulos C Sete títulos Alternativa D Oito títulos Ou alternativa E Nove títulos Tem nossas conquistas recentes aí Tem o último de 2016 Para vocês cravarem também Vamos lá então Vou chamar na resposta Estão prontos? Então é um É dois É três E foi Não, 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 não muda Pra mudar Tá, não, não, não Então tá pra ir com emoção hoje Tem que ser com emoção Se não for com emoção Na Corinthians Se não for no sofrimento Na Corinthians Daqui até eu já tô ansioso Pra saber como que vai ser isso aqui Então João, Laís Então é um É dois É três E foi A alternativa C dos dois Seguimos mais uma vez então Mas vamos então pra resposta Os dois foram na alternativa C 7 títulos 7 títulos brasileiros Sem fax, válido lembrar Pra todos os amigos que nos acompanham Todos conquistados no campo E resposta correta dos dois Alternativa C 7 títulos Vocês erraram as 5 da competição E acertaram as duas do desempate Então vamos, última, terceira e última Pergunta do nosso desempate aqui Vamos ver quem vai sair Vencedor da nossa competição Chame aí na pergunta Essa aqui tem até uma imagemzinha ali pra ajudar vocês Qual o significado das setas Referente ao símbolo internacional Da reciclagem, tá aí do lado ali Embaixo do nosso logo ali, as setinhas As três setas Alternativa A, papel, vidro e metal Alternativa B, fabricação, utilização e reutilização Alternativa C, lixo, reaproveitamento e fabricação Alternativa D, fabricação, separação e consumo Ou alternativa E, consumo, coleta e reutilização E agora, será que agora a gente desempata a nossa competição? Vocês estão, como que tá aí? Olha, é um chute, mas é um chute com base, sabe? Quero ver o campeão aqui hoje Estão prontos? Quem vocês acham que vai vencer? Comenta aí Natação, natação, aqui beleza Vôlei ou basquete A Laís ou o João Vou chamar então É um, é dois, é três e foi Alternativa B Dos dois, olha aí Fabricação, utilização e reutilização Vamos ver aí Vamos ver como vocês foram E, está certa Os dois de novo Fabricação, utilização e reutilização Vocês estão complicando o nosso jogo Vocês decidiram jogar só no desempate aqui Só nas alternadas Haja emoção, amigos Isso é muito Corinthians É muito emoção Seguinte, Fiel Como a gente tá numa disputa muito acirrada aqui A gente vai precisar ainda pra nossa pergunta Gol de ouro aqui Pra desempatar a nossa competição Pra mandar um desses craques aí Pras quartas de final da nossa Game Quiz Então vai funcionar da seguinte forma A gente, eu vou fazer uma pergunta Eles vão me dar uma data como resposta Sem alternativa nenhuma E aí o que mais se aproximar da data Vai ser o vitorioso Então ó, pra você acompanhar aí Tá na tela Eu quero saber Quando foi Em que ano foi conquistado O primeiro título oficial do Corinthians No futebol 1913 1913 14 Já tenho certeza 1914 1914 1914 Título paulista Laís 1913 E o João 1914 Essas são as respostas finais de vocês Então no primeiro título do Corinthians oficial no futebol O primeiro título Paulista Foi paulista Acerto 1913 E foi conquistado no ano de 1914 Ganhei Pelo Corinthians Quem é o Corinthians Que é o Corinthians Que é o Corinthians 1913 Ah, 1913 Oficialmente Como dito Não tem nada Nossa O Corinthians Estreou no campeonato paulista de 1913 Pela primeira vez E foi campeão em 1914 Pois é Mas gente Amigos Fiel torcida Que disputa Que clássico Que nós tivemos aqui hoje No nosso Game Quiz Eu não tenho nem Nem palavras Pra descrever O que eu posso fazer É agradecer A vocês que participaram Laís João Muito obrigado E dizer que foi uma grande disputa Mas Vitória então do João Vai pras nossas quartas de final Mas Laís Não precisa ficar chateada Vai ter repescar A gente Vai ter outras edições aí da competição Eu já vi que você veio com sangue nos olhos Já é bom Então já fica preparada Já vai estudando já Pras próximas edições E João Parabéns pela vitória Que clássico, é amigo? Você que tá assistindo Tenho certeza que você curtiu pra caramba, hein? Muito obrigado por ter nos acompanhado E a gente se vê nas quartas de final João e Laís E a gente se vê Uma repescagem aí Em futura Em breve Então galera Fiel, torcida Que tá nos acompanhando Obrigado pela presença A gente tem mais Fica aí de olho Nas nossas redes sociais Pra você acompanhar O restante da competição Tem muita coisa ainda pra rolar Estamos só no começo Das oitavas de final Já com uma mega disputa Dessa aqui Pega a gente lá Arroba olheiro da fiel Em todas as redes Pra acompanhar E claro Também se inscreve aqui Pra você receber as notificações E acompanhar todas as fases Da disputa Quero agradecer João e Laís Obrigado pela presença Obrigado E vai Corinthians Obrigada a você Com certeza Tamo junto Até a próxima E vai né Vai Corinthians E vai Corinthians Vai Corinthians